Um comentário em relação ao curso que vai ter aqui na PEC, que vai iniciar na semana que vem, sobre a reforma, e pronto, é isso, três minutinhos e já passo a palavra. Então, nós podemos iniciar? Então, Thiago, fica pelo sinal. Qual vai ser a ordem aí? Acho que a gente pode começar com Gustavo, Mari e Lina. Acho que talvez a Lina, né? É, começa, Lina. Lina, então. Vamos lá. Fazer a aprovação. Então, boa noite a todos. Vamos dar início aqui a nossa quarta reunião extraordinária da PEC, no ano de 2023. Vamos tratar do tema da reforma tributária, que foi aprovada na semana passada. A satisfação aqui de receber, como que o nosso coordenador se entende, o professor Carlos Augusto Daniel Neto, que está assistindo aqui, a nossa professora Ana Carolina Mundial, que não pôde estar conosco, infelizmente, mas agradeço aqui a disponibilidade dela por organizar essa reunião. Teremos também, como palestrantes, o professor Gustavo Brigagão, a professora Lina Santin e a professora Mary Elbin, que vai trazer aqui nossos comentários, os debates que serão conduzidos por eles. E queria aqui, antes de tudo, a gente iniciar a fazer uma breve apresentação aqui dos nossos patrocinadores. Deixa eu só, rapidamente, compartilhar minha tela aqui. Então, temos como patrocinadores da PEC, no ano de 2023, a Cunha Pontes, advogados, a Agotas, consultoria e participações, a Estratégicos Grupos, a FF, advogados, a Magalhães Peixoto, advogados, a Texacal, consultoria e tributária, a Alexandre Pantor, de advocacia, a Salles Vieira, advocacia e tributária empresarial, o Márcio Olhos Sacha de Barros Dias, a Tech Review, junção tributária, a TEMP, consultoria, a LM, consultoria e leilões, a Go2Tex, a MP Editora, a História de Advocacia, Queiroz Pavalcante, a Bergaminha, advogados, a Galdêncio, advogados, escritório Salúcio Maragone, parente a Boa, advogados, escritório da advocacia, Marcelo Diniz. Também aproveitar aqui, diferentemente das reuniões da PET normais, e que eu faço aqui toda a apresentação da grado curricular da PET aqui no semestre. Aqui eu vou só fazer um comentário em relação ao curso de reforma tributária, que vai iniciar aqui na PET no dia 17 de julho, na segunda-feira da semana que vem. Será um curso de curta duração, serão seis encontros. Então, são duas semanas apenas, segunda, terça e quarta de cada semana. Então, teremos a oportunidade aí, com mais tempo, de discutir esse tema, que a gente vai tratar aqui na reunião. Então, está disponível no nosso site, a pet.org.br, para inscrições. Será um curso online, ao vivo, que a gente vai ter encontros à noite, das sete da noite até às dez da noite, todos os dias, segunda, terça e quarta de cada semana. Então, é isso. Queria agradecer aqui a todos novamente, a nossa audiência, que está aqui sendo transmitida no YouTube e também aqui via Zoom. Agradecer a todos os palestrantes, ao professor Carlos Daniel, que vai conduzir aqui a coordenação, e já aproveito para passar a palavra. Muito obrigado a todos. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Fernando, obrigado. Boa noite a todos os espectadores aqui da APET, que nos acompanham. É um prazer estar aqui reunido com todos esses amigos, professores, para tratar do tema do momento, o tema que todo mundo quer ouvir falar. Se preparem que nos próximos dias só teremos webinários e palestras e eventos enfrentando a reforma tributária que foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados. Para falar desse tema hoje conosco, nós temos a professora Lina Santin. A professora Lina é sócia do Salúcio Marangoni, parente de abor advogado, doutoranda pela PUC, mestre pela Fundação Getúlio Vargas e diretora do MDA, do movimento de defesa da advocacia, o professor Gustavo Brigagão, advogado tributarista, especialista de indiretos e contencioso tributário, foi sócio do Olhou a Canto por um longo período, é sócio fundador do Brigagão Duque Estrada Advogado, BDE, presidente do CESA Nacional e presidente honorário da ABDF. E nós temos aqui conosco também a professora Marielbe Queiroz, que é pós-doutora em Direito Tributário da Universidade de Lisboa, doutora pela PUC, mestre em Direito Público pela UFPE, sócia do Escritório Queiroz Advogados e presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários. Bom, a gente pensou uma dinâmica um pouco diferente das mesas que costumamos fazer aqui na PET. Normalmente as mesas têm exposições um pouco mais longas de cada um dos participantes, seguida de um, depois, uma segunda rodada de exposições mais curtas. Como o tema envolve diversas nuances, e aqui, essencialmente, a gente vai fazer um debate sobre os pontos que envolvem essa reforma tributária, a ideia é que a gente passe por pelo menos quatro rodadas, enfrentando algumas perguntas específicas. A pergunta que vai abrir essa rodada é qual é a reforma tributária ideal e possível para o Brasil hoje? Então, a gente vai iniciar pela professora Lina, seguido pelo professor Gustavo, e depois a professora Marielbe, cada um tendo cinco minutos para falar, e depois eu falo um pouco também sobre a minha percepção, minha visão sobre o tema, já que estou fazendo hoje uma dúplice função. Estou fazendo as honras da nossa coordenadora científica, doutora Ana Carolina, que infelizmente, por uma questão de saúde, não pôde estar conosco, e também de comentarista dessa questão tão atual. Bom, doutora Lina, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos, um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez aqui o convite na pessoa do Fernando e do Carlos Daniel, muito obrigada, cumprimento a Pet por sempre estar na vanguarda e se adiantar com relação a esses eventos. Um prazer estar aqui junto com os meus amigos Marielbe e Gustavo Brigagão, respondendo a pergunta aqui objetivamente, qual é a reforma ideal e possível para o Brasil? Eu entendo que a gente vem aqui de um cenário em que todo aquele arcabouço constitucional pensado na década de 60 e depois replicado pela nossa Constituição de 88, infelizmente pelas práticas reiteradas das administrações tributárias e de tantos outros instrumentos legislativos, acabaram se perdendo nesse caminho e a gente tem hoje um sistema tributário sobre o consumo que em realidade fere o Pacto Federativo. Seja porque ele é cobrado com base na origem, causando um incentivo muito grande para a guerra fiscal, seja em razão da fragmentação da base impositiva dos impostos, isso fazendo com que haja uma disputa de bases, então a gente vê isso de uma forma ainda mais clara com relação à economia digital, naquilo que concerne ao ICMS e ao ISS. Também temos visto aí o Brasil exportando tributos, a gente tem um IPI, que é um imposto totalmente em desuso, que incide sobre a produção industrial, isso é muito ruim, e a gente tem um problema muito sério também na não cumulatividade dos nossos tributos. Em realidade, até aqueles que são ditos não cumulativos, em realidade o são, porque quando há qualquer restrição ao direito ao crédito, como a gente tem no caso do IPI, do ICMS e também do PIS e da COFINS, a gente tem tributos que acabam acumulados e se tornando custos ao longo da cadeia. Esses custos são exportados, então quando a gente diz que exporta tributo, a gente exporta esses custos acumulados ao longo da cadeia e a gente também exporta tributos, porque a gente não tem muitas vezes a devolução extemporânea desses créditos, a gente não tem seja para o exportador, seja dentro da própria cadeia produtiva brasileira. Então, pensando nisso, pensando nesse sistema, eu entendo que a reforma ideal para o Brasil é uma que unifique as bases tributárias, que acabe com essa fragmentação entre setores de economia. Nós somos o último país do mundo que não tributa o consumo como uma base única, que o dividiu em serviços, mercadorias e indústria. Todo o resto do mundo tributa o consumo através de um IVA ou de um sale tax. Entendo que para o Brasil o IVA é mais benéfico também, seja porque ele tem essa antecipação ao longo da cadeia, seja porque a necessidade que temos arrecadatória com relação a essa base tributária é muito elevada para que se deixe uma cobrança na ponta, na hora que só ocorre o consumo, como é o caso do sale tax americano, que lá dá certo inclusive porque a carga tributária sobre o consumo daquele país é muito reduzida, muito menor do que a nossa necessidade de arrecadação. Então, pensando numa reforma ideal, eu diria que isso seria o mínimo e com o mínimo de exceções. O que significa o mínimo de exceções? Há mais possibilidade de alíquotas uniformes possível, então quanto mais uniformidade a gente tiver nas alíquotas, isso é melhor porque eu diminuo complexidade, diminuo necessidade de classificação de atividades, de produtos. Quanto menos exceções também eu tiver, melhor, porque a mesma lógica, existe um trade-off aí entre simplicidade, complexidade, e essas exceções que vão surgindo no decorrer desse processo legislativo de uma reforma tributária. E aí eu passo para a reforma possível, já para finalizar. A reforma possível, já que a gente sai de um sistema que tem tantas disparidades entre setores, é uma reforma muito próxima disso que foi negociado para que pudesse haver essa aprovação na Câmara dos Deputados, trazendo alguns regimes com exceção, seja pela necessidade do próprio sistema daquele setor que não comporta a exclusividade da incidência sobre o valor agregado, como é o caso das instituições financeiras, como é o caso do setor imobiliário, seja por uma necessidade da gente tratar com carinho alguns setores também da economia que são tidos como essenciais, como é o caso da saúde, como é o caso da educação. Então, isso se aproxima daquilo que é possível no Brasil, acho que ainda tem alguns ajustes para serem feitos no Senado, mas para não me alongar e respeitar o tempo, essa é a minha primeira resposta. Muito obrigada. Obrigado, Lina. Vou passar a palavra para o professor Gustavo de Gagão. Está no mudo, Gustavo. Iniciei aqui meu cronômetro também para me controlar, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar todos vocês, você, Carlos, você, Lina, você, Fernando, minha querida Maria Elba. É um prazer enorme estar aqui e parabenizo a PET por mais uma vez estar na vanguarda das discussões, dos debates, trazendo um evento assim tão interessante e tão múltiplo em termos de posicionamentos em relação ao que está ocorrendo. Deixa eu dizer muito rápido, porque o tempo é curto. Bom, qual é a reforma ideal? Em primeiro lugar, a reforma ideal, a meu ver, ela parte de uma comissão composta por juristas do nível de Gilberto Jacanto, Rubens Gomes de Souza, de economistas como o Mário Henrique Simonsen, em que eles estudam todo o sistema tributário, todo o sistema tributário de uma só vez. É isso que nós esperamos. E não uma reforma fatiada, em que nós vamos ver o primeiro a reforma do consumo, depois nós vemos a reforma da renda, depois nós vamos para o patrimônio. E o pior de tudo é quando a gente está concentrado na reforma do consumo e existem inserções relativas à tributação do patrimônio. A discussão é uma e traz-se para a mesa questões de PVA, de TD, de TBI, enfim. Então, a meu ver, no meu lugar, a reforma ideal parte de uma visão conjuntural. Nós não podemos ter uma ideia do que vai acontecer no consumo sem saber como se dará a incidência sobre a renda que é proveniente exatamente dos ganhos que são obtidos pelas empresas que estão proporcionando esse consumo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que a reforma tem que buscar simplicidade. O nosso sistema atual é um sistema que prima pela complexidade. É notório isso, não só entre nós, brasileiros, mas todos os investidores estrangeiros. Todos sentem que há uma necessidade de se tornar um sistema mais simples. Uma carga tributária também menor. Essa carga tributária é absolutamente incompatível com os serviços públicos que são prestados aos brasileiros. Nós temos que ter uma carga tributária menor. Redução de insegurança jurídica em função das normas contraditórias que nós temos. Isso naturalmente reduziria o contencioso. Esse deveria ser um objetivo da reforma tributária, uma reforma tributária ideal. A questão do pacto federativo. Nós não podemos destruir totalmente a competência que é otorgada aos municípios, por exemplo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais, que é o que este projeto de reforma tributária fez. Não como atividade plena. Plena. Isso é um consenso que existe, é algo que existe em todo lugar do mundo. É a necessidade de atribuição de créditos para todas e quaisquer aquisições, sem empecilhos que impeçam esse acreditamento, como ocorre atualmente aqui no Brasil. Uma tributação no destino para evitar a guerra fiscal, mas desde que haja um conceito que não leve ao que o Supremo Tribunal Federal fez com a Lei Complementar 157. Uma desoneração da exportação. Efetiva desoneração da exportação, como no mundo atual, não existe. Alíquotas múltiplas. Desculpe, Lino, eu acho o oposto. Eu acho que isonomia, ela não é só evitar o tratamento desigual de iguais. É também evitar o tratamento igual de desiguais. Uma alíquota única, ela quebra frontalmente a isonomia, a meu ver. Isso tem muito a ver com a extrafiscalidade também. A extrafiscalidade salvou o mundo na pandemia. Salvou o mundo e salvou o Brasil. O que teria sido das empresas se não fosse a extrafiscalidade durante a pandemia? A transparência da oneração tributária que existe na compra e venda, a necessidade de que haja um... Está na hora de levantar a mãozinha, Carlos. A necessidade de que seja transparência e consiga ver no preço o quanto tem de tributo ali. a questão da definição dos conceitos essenciais pela própria Constituição. Não posso ter um conceito de não-cumulatividade delegado à lei complementar. O Saluce, sócio da Lina, fez um texto espetacular mostrando o quanto de poderás existia no texto. Poderá isso, poderá aquilo, poderá aquilo outro. A lei complementar, poderá, poderá, poderá. E nós estamos assinando um cheque em branco com essa proposta que foi feita. Nós temos, por fim, que ter um debate amplo, geral e irrestrito sobre as medidas e textos que são aprovados. Isso que ocorreu na Câmara é um absurdo, esse assodamento. Isso tudo pode ser feito por meio de meras leis complementares, resoluções. Não precisamos de PEC para isso. Nós podemos fazer essa modificação no sistema tributário, como ele existe atualmente. Cinco minutos e quatro segundos. Mariel. Obrigado, Gustavo. Já passa a palavra, professora Mariel. Está mudo, professora. É uma felicidade estar aqui com vocês. E, colegas que eu reputo da maior importância, o querido Gustavo, a querida Lina, Carlos e o Fernando, para falar desse tema tão efervescente no momento. Agradeço a PEC e parabenizo. E já passando aqui para a minha análise, que é um pouco parecida com a de Brigagão, a gente não combinou. Qual é a reforma ideal? Transparência, simplicidade, redução do peso da carga sobre o consumo, não cumulatividade plena. Não enxergo isso na proposta. Não tem transparência, porque o texto final apareceu na última hora e agora quem está sabendo qual é. Simplicidade não vai simplificar, porque vamos ter um período de oito anos. Ah, é necessário por isso. Veja, por que se botou a transição tão longa? Porque os Estados, ninguém tem um estudo projetando quanto vai arrecadar. E aí precisa-se saber se dá certo ou não. Tanto é que o IPI passou para a líquida zero, ninguém ainda falou e abordou. Passou para a líquida zero, porque a qualquer momento vem e pode se alterar dessa líquida sem nem o princípio da anterioridade. E a não cumulatividade plena? A questão do pagamento é uma coisa absurda. Se exigir que você só possa compensar, isso é uma questão que vai impactar todos os setores. E o fato de ter só poderá, eu conheço muito bem toda legislação. Quando ela diz poderá, é porque será. Não tiveram coragem de botar o poderá, porque iria criar mais conflito. Então, deixa para a lei complementar. Então, isso é muito perigoso. E uma outra coisa, que efetivamente é evitar-se a guerra fiscal. Não vai evitar a guerra fiscal. Por quê? Nós não podemos transportar experiências estrangeiras para o Brasil, que é um país totalmente diferente, com 27 estados, 5.600 municípios, e trazer para cá uma experiência totalmente diferente. Nós temos um país com desigualdades que precisam ser verificadas. Muito bem. Concordo com o Gustavo, que teria que ser visto o conjunto da tributação toda, patrimônio, renda e consumo. Só um exemplo do lucro presumido. Veja, hoje o lucro presumido paga 25% de IR, paga mais CSL, 3,65% do PIS-COFINS, e aí vai passar para quê? 25% do IR e vai passar a CSL, 25% do IBS, e se passar 20% da distribuição de lucro, veja onde é que vai para essa tributação. Isso por quê? Porque não está sendo visto o contexto de toda a situação. Então, teria que haver reforma sim, concordo, teria que haver simplificação, mas eu não enxergo essa simplificação. Por quê? Vamos reduzir cinco tributos, que serão três com possibilidade de ser quatro ou cinco de novo com as contribuições que estão sendo permitidas. Então, a gente precisa ter um cuidado agora no Senado, já que passou tão assodadamente na Câmara dos Deputados, para que realmente atingimos uma proposta transparente que simplifique e que reduz o preço sobre o consumo. Mas no Brasil é impossível reduzir o peso da tributação sobre o consumo, porque só a tributação sobre a renda não vai jamais suprir a necessidade de arrecadação. Antes de tudo, teria que ser revisto o custo do Estado para que a gente pudesse readequar essa nova tributação, o que não foi feito. Pontos positivos. A cesta básica, que no primeiro momento não tinha sido feita, então é importante. O IPVA, que não tem nada a ver sobre o consumo, que é sobre o patrimônio. A tributação de aviões e barcos, a unificação da legislação, e aí nós temos uma coisa absurda. Total violência da Constituição atual, do Pacto Federativo, porque os estados e municípios ainda não se perceberam que nós temos hoje, vamos ter um quarto poder, que é o Conselhão. Vamos ter Executivo, Legislativo e Judiciário e o Conselhão para mandar na tributação dos estados e municípios. E aí uma coisa interessante é que os estados vão ficar hoje de pires na mão. Não é simplesmente perder a competência. Vai se perder o quê? A autonomia dos recursos, porque o Conselhão é quem vai dizer tudo. Como vai ser distribuída essa receita, apesar de ter uma pequena previsão constitucional, como é que vão ser a questão dos fundos. Então eu acho tudo isso perigoso, a gente está aprovando quando não tem ainda nem uma, o conhecimento do que será a lei complementar. Essa lei complementar hoje pode tudo, porque nós temos um voo às cegas, foi aprovada a reforma tributária, que é um voo às cegas, para que a gente não saiba o que vai ser na realidade. Daqui a pouco eu volto. Cinco minutos. Obrigado, Mariel. Perfeito. Bom, eu acho que todo mundo trouxe comentários. Em alguns pontos me parece convergente, em alguns pontos divergente. Quando a gente pensa em uma reforma tributária ideal, eu não tenho como não concordar com o que o Gustavo e o que a Mariel falou, de que a reforma tributária ideal seria aquela que fizesse uma refundação do sistema tributário do zero. Então você diz o seguinte, olha, o Estado brasileiro precisa arrecadar X. Esse X, a arrecadação dele vai ser distribuída tanto na renda, tanto no patrimônio, tanto no consumo. E aí você separa entre as bases tributáveis e constrói um sistema tributário que viabilize o atingimento desse valor a ser arrecadado. Entretanto, acho que isso enfrenta dificuldades práticas atuais muito grandes. Se a gente pensar que o sistema tributário foi fundado no contexto de ditadura, em que você tem uma imposição muito maior sobre o legislativo do que a gente tem hoje, em que você tem um debate muito mais amplo, a criação desse conserto geral a respeito do que deve ser desde a tributação da renda, passando pelo consumo até a tributação do patrimônio, me parece, se não impossível, pelo menos altamente impraticável. Por outro lado, também não me parece adequado que, focada a discussão agora na tributação do consumo, de repente, se inseram dispositivos a respeito de outros tributos ali, sem um grande debate a respeito disso. Então, acho que, nesse ponto, eu concordo totalmente com o Gustavo e acho que todo mundo está de acordo que a reforma tributária é ideal. Ela tem que ser uma reforma que simplifica o sistema tributário. O sistema tributário hoje é extremamente complexo, extremamente complexo, extremamente custoso para todo mundo. É um sistema que estimula a litigiosidade, estimula conflitos, não só entre os contribuintes e os três entes da federação, como entre entes de níveis diferentes, estados e municípios, estados de união, municípios de união, mas também entre os próprios municípios, entre os próprios estados. Eu acho que... Eu não diria que teria que haver uma carga tributária global menor, mas uma redistribuição da carga tributária sobre as bases imponíveis e aí, especificamente, retirando, no caso brasileiro, o peso da tributação sobre o consumo, que é uma tributação que onera mais pesadamente as pessoas mais pobres e aumentar um pouco o peso sobre a tributação do patrimônio, até por conta da nossa herança patrimonialista no Brasil, e também é um pouco sobre a tributação da renda, ponderando mais as pessoas com maior capacidade contributiva. Nesse ponto, também concordo com a questão da não-cumulatividade ampla que está sendo bem discutida. Agora, quando a gente pensa na reforma tributária possível, e aí, com o que tem hoje na mesa de proposta, eu tendo a ver a proposta do IVA, ainda que o IVA dual, com bons olhos. Porque, veja, por mais que a gente pense, como a professora Mariel colocou, que teria que ver todas as bases, me parece que a necessidade de ver todas as bases para se ajustar a carga tributária, no final, não impede que se estruture o veículo pelo qual essa carga tributária vai ser imposta a todo mundo, a toda a sociedade. Então, estruturalmente, o IVA vai estar lá como um instrumento para que, eventualmente, no momento em que estiver fazendo uma futura reforma à tributação da renda, se possa fazer essa conformação de carga, mas com aquela estrutura já posta. Não me parece que seja um projeto fechado, como vocês falaram, há muitas delegações para a lei complementar, há muitas remissões à lei complementar, a gente precisa ver o que essa lei complementar vai dizer ainda, mas, por outro lado, eu também não vejo isso de uma forma a pensar que a PEC estaria esvaziada. Me parece que a PEC tem muito conteúdo aliás, eu tendo a dizer que nenhum tributo hoje tem tantos dispositivos a respeito dela na Constituição quanto o IBS e a CBS. Lembrando que o Brasil, dentre os países do mundo, é o país com mais posições tributárias na Constituição. Então, basicamente, vamos lá, numa relação de transitividade, obviamente, numa aproximação, de certo modo, grosseira, seria como se que o IBS e o CBS fossem os tributos da proposta da PEC 45 mais constitucionalizados no mundo, que são os mais regulamentados no âmbito da Constituição brasileira. Mas já vou encerrar a minha fala nesse ponto, e a gente já vai passar para a segunda questão, que é exatamente específica desse projeto. Professora Lina, quais são os principais pontos positivos para você nesse projeto? E aí, obviamente, a pergunta seguinte da próxima rodada, desculpa, Lina, te interromper, vão ser os pontos negativos. Então, o que é que tem de positivo? E depois a gente volta para o que tem de negativo. Perfeito, obrigada. Eu ressalto como ponto positivo aqui, em primeiro lugar, a inclusão de princípios importantes para que passam a região no sistema tributário nacional. Então, foi incluído lá no parágrafo terceiro do 145, simplicidade, transparência, justiça tributária e, aqui em especial, equilíbrio e defesa do meio ambiente. Acho que isso vai ao encontro daquilo que OCDE e todos os países mais desenvolvidos já estão muito preocupados com relação à tributação e ao meio ambiente, emissores de carbonos e outros poluentes. Também destaco a questão da criação do imposto seletivo, tendo como objetivo incidir sobre a produção inclusive de bens ou serviços que sejam prejudiciais ao meio ambiente. Então, não só a saúde, mas também ao meio ambiente. Acho que esse é um ganho muito grande e bastante contemporâneo do que a gente tem vivido agora. E aí, as bases gerais desse tributo. A base ampla são bens materiais, materiais, direitos e serviços. Então, a gente acaba com essa disputa de base. A gente também teve aí uma evolução na redação da não-cumulatividade, incluindo o princípio da neutralidade que deverá ser observado para que a não-cumulatividade seja cumprida integralmente, que a gente não venha depois a ter restrições com direito ao crédito. A questão da incidência por fora sobre a base líquida do preço, princípio do destino, desoneração dos investimentos, não-incidência sobre exportações e serviços de comunicação. Então, tudo isso é muito bem-vindo para que a gente tenha um cenário de crescimento, de maior segurança jurídica e de simplicidade da nossa legislação. Também destaco ali as previsões que deverão ser idênticas para tanto IBS quanto CBS. Isso é muito importante para que a gente tenha um entendimento unificado e que a jurisprudência ao decorrer da implementação desse novo sistema consiga se consolidar. Então, são os mesmos faturadores, as mesmas imunidades, os mesmos regimes específicos. Acho muito importante a gente ter uma previsão ali nos parágrafos oitavo a dez do artigo 156A do inciso 5 em que coloca ali uma necessidade de apresentação de estudos para qualquer tentativa de elevação ou redução da carga tributária. Há um compromisso de que essas alíquotas novas instituídas pelo Senado Federal, as alíquotas de referência, tenham como objetivo manter a arrecadação do sistema atual, não havendo aumento de carga global. também tem esses regimes que estão sujeitos à redução de alíquota. Eu vejo com muitos bons olhos aquilo que foi incluído a questão da saúde, serviços de educação, produções artísticas, a saúde menstrual e a criação da cesta básica nacional. Com relação a esses dois pontos, eu acho que vale a pena ressaltar que, embora toda a tecnicidade demonstre que seria muito mais benéfico a gente recolher de forma igualitária todos e fazer a devolução para aqueles mais necessitados que estejam com mais dificuldades financeiras, é fato que a nossa realidade brasileira deve emergir numa proposta de reforma tributária como essa. Então, a criação da cesta básica nacional num país em que ainda se tem insegurança alimentar e também a saúde menstrual num país que um quarto das meninas acabam abandonando seus estudos quando entram na sua idade reprodutiva, isso é muito importante também. Já estou concluindo aqui para não passar do meu tempo, também houve ali a manutenção de dois regimes diferenciados que hoje no Brasil são tidos ainda como muito essenciais que a questão da Zona Franca de Manaus e a manutenção do Simples Nacional com uma previsão específica de que os contribuintes do Simples poderão optar pela apuração normal do IBS, isso é muito benéfico, é possível que com o tempo muita gente migre para o sistema comum do IBS e mantenha-se no Simples com relação às contribuições patronais e apuração do imposto de renda e aqui já partindo para o final a questão dos regimes tributários específicos também vejo com muito bons olhos porque o IVA ele é a forma mais eficiente mais neutra de tributar o consumo só que existem alguns setores que precisam ser analisados com cuidado e a sua incidência não deve ser única e exclusivamente sobre a margem como ocorre quando a gente tem uma etapa uma cadeia produtiva acho que esses são os pontos iniciais a gente também teve a criação desse fundo de compensação que acho que é muito interessante também vai se aplicar inclusive as montadoras e as beneficiárias dos atuais incentivos fiscais de PI da rota 2030 que estaria ali até 2030 então a gente tem hoje não ocorre uma quebra de confiança com relação aquelas empresas que se estabeleceram dentro do sistema de tributação atual isso é bastante importante a nosso prazo de transição embora ele seja longo e traga aí alguma complexidade durante a existência dos dois tributos ele também foi pensado em respeito a lei complementar 160 que tem ali a previsão de término dos incentivos fiscais de ICMS em 2032 com aquela redução gradual nos últimos cinco anos e isso a forma como foi feito o prazo de transição também do começo do IBS ele condiz com a extinção desses benefícios no ICMS então eu vejo isso também como algo de muita habilidade legislativa para que os dois sistemas pudessem congruir e atender a necessidade desses contribuintes obrigada obrigado um abraço aqui para Thais querida que acabou de mandar mensagem que está nos vendo tá obrigado Lina Gustavo querido eu acho que eu vou usar pouco do meu tempo agora em relação a necessidade de falar sobre quais pontos positivos seria desse projeto eu prefiro pegar o saldo e jogar para os pontos negativos depois quando eu for falar mas eu tenho alguns destino por exemplo acho que a transferência da tributação para o destino é algo que tende a impedir que haja guerra fiscal mas em relação a isso como eu já falei há pouco a definição de destino que é um conceito absolutamente essencial para que isso funcione prova disso foi a declaração de inconstitucionalidade da lei complementar 157.175 pelo Supremo Tribunal Federal em relação a uma regra que estabelecia seis serviços que seriam tributados no destino e a inabilidade legislativa foi tamanha que o Supremo Tribunal Federal se viu na necessidade de declarar inconstitucionalidade disso portanto é um conceito que é de extrema importância então quando nós olhamos lá no projeto um texto que foi aprovado nós vemos a lei complementar vai definir mas poderá ser isso poderá ser aquilo poderá ser aquilo e a gente não consegue entender então foi uma falta de cuidado de redação redação o problema do projeto de redação mas o lado positivo disso é que o destino foi pensado como a forma melhor de tributação quando se fala em consumo outro ponto que é bastante interessante bastante que é louvável que tenha sido feito é a transparência sobre a naração tributária aos preços realmente o brasileiro não sabe o quanto paga no preço vocês veem o Fantástico por exemplo ele apresentou agora no domingo apresentou o sistema atual como um sistema que fosse cumulativo plenamente cumulativo então não havia sistema de créditos e débitos é uma tributação cumulativa na cadeia inteira como se o ICMS incidisse assim como se o IPI incidisse assim você vê é um órgão que é da televisão brasileira é um órgão que é assistido por muito mas passa uma premissa equivocada dos telespectadores que a nossa tributação atual é cumulativa e que o sistema que vem substituí-lo é um sistema salvador da pátria que seria não cumulativo então as pessoas não conhecem então eu acho que essa transparência sobre a naração tributária de cada produto eu acho que é louvável muito bom bem feito por ter sido posto por ter sido essa feita essa menção no projeto agora mais ou menos porque por exemplo o imposto seletivo integra a base de cálculo do IBS não era pra ser evitado isso? não era pra ser evitado imposto sobre imposto? não integra tá lá a outra questão IVA dual IVA dual é muito bem melhorou a situação da questão do pacto federativo pros estados mas e os municípios como é que ficam nisso? os municípios continuam da mesma forma que os estados quando o IVA proposto originalmente era federal ele continua da mesma forma dependendo do estado naquelas situações ele fica numa posição muito secundária então o IVA dual é uma evolução e eu também concordo com você Carlos eu aliás a Lina sabe disso eu participei na ASP de um evento em que eu defendi o IVA eu acho que o IVA é o imposto que o investidor conhece ninguém entende de PI CMS ISS PIS COFINS o pessoal entende de IVA eu sou favorável também ao IVA mas não é esse IVA que tá sendo criado aí isso eu não sou favorável não e tem que se ver a questão do pacto federativo pros municípios eu acho que o ISS deveria ser mantido como tributo municipal cria-se um IVA e pra isso eu não preciso de PEC basta só mudar o nome basta só mudar o nome eu não preciso de PEC pra isso eu acho que existe uma questão de pacto federativo que tem que ser vista com os olhos de ver a base ampla eu concordo com você Lina eu acho que isso aí é muito bom porque com as conceituações que existiam no sistema atual muitas atividades ficavam fora de tributação sem ter um motivo pra isso a não ser a questão jurídica e a questão jurídica é fundamental questão da cesta básica também acho aquela ideia de fazer um cashback com substituição da redução de alíquota aquilo é uma loucura loucura como é que eu vou atingir o homeless como é que eu vou como é que eu vou atingir o silvícola com um cashback depois cashback o que cashback é esse a gente está com empréstimo compulsório que a gente não não recebe a devolução dele desde os anos 80 vou depender de recursos que venham do poder público a questão da saúde menstrual só tem a louvar esses seriam em tese os pontos que eu viria de positivos na reforma proposta e aprovada obrigado Gustavo professora Marielle Lina eu concordo com você a questão do meio ambiente é essencial hoje não tem mais como não colocar esse nível constitucional também a questão da saúde menstrual agora foi uma coisa boa só que isso ou seja deveria zerar a alíquota porque isso é mais básico dos básicos que nós temos mas já foi um avanço mas a gente não pode ver estamos mudando o sistema e botando na constituição ou seja a partir do momento que você está para conseguir você fazer uma mudança vai ser mais complicado a questão da unificação da legislação embora aí eu concordo com o Gustavo que não precisaríamos fazer a reforma constitucional bastava uma lei complementar do ICMS unificando porque na realidade o ICMS foi criado antes até do IVA e já era é um IVA a questão são as distorções que se fazem e que eu tenho certeza que há 5 ou 10 anos serão feitas também o imposto seletivo prejudicia a saúde e a questão do meio ambiente então são pontos realmente importantes e considero que foi um avanço agora a questão temos na constituição vários sempre que possível e poderá sempre que possível é nunca fará e poderá sempre fará então é uma coisa a ser analisada e uma coisa muito importante que eu volto sempre a bater qual será essa alíquota do imposto foram feitos estudos fundamentados ainda fica será 25 se dá mais benefício ninguém sabe será 25 30 33 então não se pode aprovar uma reforma tributária criar um sistema novo sem ninguém saber quanto vai pagar porque depois se for muito já está aprovado então isso aí tem que ser revisto é a questão do ISS concordo com com o Gustavo os estados perderam os municípios perderam totalmente a competência e ainda nem se deram conta de que isso aconteceu foram iludidos com algumas questões colocadas mas só vão realmente tomar consciência quando for na prática quem ganhou nessa reforma os estados ganharam e ganharam muito embora a distribuição esteja no Conselhão e colocada na Constituição como será a composição do Conselhão vai ser o Norte e Nordeste vão perder profundamente o poder por quê? porque pela composição lá dos votos que está tão complicada para entender mas do que se pode tirar essa composição ela vai beneficiar os estados que tem mais população que são exatamente os estados do 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 Sudeste agora uma coisa uma coisa interessante houve um avanço na última versão que eu acho que aqui foi aprovada com relação a micro pequena empresa que são mais de 90% das empresas brasileiras só que esse avanço foi muito pequeno que não vai resolver o problema porque dizer que a micro pequena empresa sai do sistema e vai pagar muito imposto acaba com o que é a micro pequena empresa ou ela fica no sistema e dá um crédito reduzido afeta a concorrência também da micro pequena empresa então eu entendo que isso tem que ser revisto tá e aí uma coisa que não foi avançado de jeito nenhum como é que vai ficar a questão da tributação digital países estrangeiros estão trazendo produtos pra cá sem pagar zero tributo e nada disso reforma que é pra ser moderna que é pra ser tecnológica é pra ser resolver os problemas que não vai resolver da litigiosidade é não tocou nada como é que vai ficar essa questão digital essa tributação de produtos de outros países concorrendo negativamente com os produtos brasileiros eu vou deixar meus dois minutos pra falar depois viu Carlos mas foi um avanço a última versão e espero realmente que consigamos mudar no senado pra que essa reforma não seja tão ruim quanto ela aparece hoje obrigado professora Maria Elbi bom eu acho que focando no positivo no lado bom da reforma eu acho que essa marca do meio ambiente todo mundo falou eu acho que é bem importante é uma preocupação ambiental premente estava escutando a entrevista do ministro Haddad no podcast que ele deu essa semana e ele falou que o presidente Lula falou que a marca do governo dele vai ser a questão ambiental então você vê que está bem alinhado com o aspecto político com a visão política desse governo mas eu diria que me parece que o princípio do destino também não vou repetir que é um ponto claramente importante dessa reforma tende a acabar com a reforma acabar com a guerra fiscal ou pelo menos acabar com a guerra fiscal como a gente conhece pode ser que surjam outras outras versões da guerra fiscal mas aí é um problema para os tributaristas do futuro mas eu diria o seguinte me parece que essa é uma reforma tributária é uma evolução do nosso federalismo fiscal eu não vejo isso como um ataque ao federalismo eu vejo isso como um reforço no nosso federalismo fiscal por quê? porque o modelo de repartição de competência só não garante autonomia financeira não garante autonomia financeira porque a esmagadora maioria eu não vou saber exatamente o número mas eu tenho certeza que mais de 70 75% dos municípios brasileiros sequer instituem tributos municipais porque o custo de arrecadá-los é maior do que o custo do que a receita arrecadada se a gente pensar que se a gente partir da premissa de que ter competência é ter autonomia financeira então a gente teria que concluir que o Brasil vivia um estado de inconstitucionalidade por ofensa ao Pacto Federativo nesse contexto dos municípios brasileiros dentro de um país e aí a professora Mariel colocou muito bem a gente tem uma desigualdade econômica muito grande dentro do federalismo em que você tem uma desigualdade econômica muito grande entre partes desse país não adianta você dar competência para todo mundo que ninguém vai arrecadar o mesmo tanto com essas competências então você tem de certo modo centralizar o trabalho de arrecadação ou preferencialmente nacionalizar esse processo de arrecadação e investir na forma de repasse desse recurso para que eventuais políticas eventualmente extrafiscais passem a ser feitas com gastos diretos até mais controláveis do que a política fiscal feita por meio de isenção por exemplo de créditos presumidos de toda sorte então me parece que é e por adotar o critério do destino como proxy para repartir essa arrecadação me parece que ele dá uma ênfase para municípios que tem consumo mas não tem produção obviamente que tem municípios como São Paulo que tem consumo e tem produção são grandes produtores e grandes consumidores mas tem muitos municípios que tem muito consumo e não tem produção então esses municípios vão ser contemplados então você vai ter de certo modo um espalhamento maior mais homogêneo na repartição das receitas tributárias que a meu ver fortalece o pacto federativo e me parece que eu não vejo que os estados tenham perdido competência porque eles vão ter uma participação paritária no conselho federativo e mesmo a ideia de que daquela questão dos 60% da população eu não vejo que isso coloque os estados do sudeste numa situação de preponderância em relação ao nordeste por exemplo se a gente pensar que eu acho que o nordeste eu estou chutando porque eu não tenho exatamente a conta na cabeça não deu tempo de eu fazer a soma mas eu acho que o nordeste deve ter mais ou menos o mesmo número de estados número absoluto que centro-oeste sudeste e sul eu acho que o nordeste deve ter 9, 10 estados e centro-oeste sudeste e sul tem 10 mais ou menos então eu acho que naquele critério de votação absoluta que é um critério que ele vai concorrer conjuntamente com o critério da população eu não vejo os estados do norte e nordeste numa situação tanto de disparidade eu acho que esse modelo do conselho federativo ele prestigia tanto o aspecto federativo por conta dessa votação absoluta número absoluto de estados votantes como ele prestigia um aspecto republicano ouvi alguém falar isso e ilustrou muito bem o aspecto republicano porque prestigia a quantidade de pessoas vamos dizer representadas por aqueles estados votantes mas estou encerrando meu tempo e já vou passar para a próxima palavra para a próxima pergunta quais são agora Lina os pontos negativos desse projeto na sua opinião Obrigada Carlos acho que só vale aqui um esclarecimento a gente falando aqui de de vai de deixar o ISS para fora eu desconheço qualquer modelo de imposto sobre valor agregado que tem essa distinção e que seja possível dividir essa base deixando serviços de fora eu concordo com as suas palavras Carlos e tenho falado muito a respeito disso autonomia não significa necessariamente competência impositiva legislativa para chamar o imposto de meu autonomia financeira é dinheiro em caixa sem condicionantes e a realidade brasileira especialmente da maioria dos municípios hoje é justamente municípios que tem autonomia da competência legislativa para instituir o ISS mas não tem capacidade de fazê-lo não tem recursos para fazê-lo e assim dependem exclusivamente de repasses essa é a situação de mais de 80% dos municípios brasileiros eu tenho mais de 60% dos municípios brasileiros que não arrecadam nem 100 reais per capita então de fato existe essa enfim essa briga doutrinária ou essa posição doutrinária divergente de uma parte que entende que autonomia significa poder chamar o imposto de seu e a outra que acho que é um pouco do que o Carlos falou e com a qual eu me filio que não necessariamente a autonomia é você ter dinheiro em caixas sem condicionantes e isso é possível especialmente aqui eu já vou entrar nos pontos da pergunta com essa autonomia que ficou concedida pela proposta de cada ente poder instituir a sua própria alíquota então eu não preciso legislar especialmente se a gente vive numa federação eu não posso ter legislações antagônicas e que tragam complexidade para um para um comerciante para algum contribuinte que vive no território brasileiro ele precisa ter facilidade de cumprir as suas obrigações fiscais sem que a autonomia de cada ente seja utilizada para criar entraves para isso então eu acredito sim que isso fortalece o federalismo especialmente com relação a esse ponto aí das alíquotas que cada ente pode estabelecer as suas próprias com relação a questão das importações o IBS e a CBS vão incidir na importação normalmente assim como eles também como a previsão de responsabilidade das plataformas digitais esse é um assunto que tem sido pautado em todos os fóruns internacionais é um assunto bastante contemporâneo ao momento que a gente vem vivendo e a ver essa possibilidade de responsabilização das plataformas digitais para mim já é um grande avanço a acumulatividade do imposto seletivo o imposto seletivo é um excise tax o excise tax não é um IVA então quando disse que o IVA é neutro e o IVA não incide é não cumulativo ele não segue a mesma regra de um excise tax pelo contrário o excise tax ele tem sim esse condão de ser cumulativo de incidir em todas as etapas da cadeia justamente porque o objetivo é desestimular o consumo desses itens desses dens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente então é uma questão de premissa realmente no modelo adotado para o tipo de tributo um ponto que eu vejo aqui na proposta que me preocupa embora eu ache louvável a criação da cesta básica nacional é a possibilidade de ampliá-la largamente como ocorre hoje então a gente tem ali alguns produtos não tem unificação cada estado cada legislação com relação a ICMS tem a sua listagem mas a gente em alguns estados chega a ter a desoneração de inúmeros produtos e isso pode ter um custo de renúncia fiscal muito alto ao passo que eu também estarei beneficiando o consumo de itens não tão essenciais assim consumidos pela classe média e pela classe alta então eu acho esse um ponto de atenção e também não gostei daquela parte em que coloca que o imposto seletivo poderá incidir sobre a produção ou comercialização de itens que são industrializados na Zona Franca de Manaus tem ali uma previsão para que o IES seja utilizado então para a manutenção das vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus então acho que ele também foge aquilo que se espera de um excise tax então acho que esses são pontos que eu trago aqui como pontos de alerta e a questão da final a questão lá do artigo 20 aquela contribuição lá que foi um pedido acho que isso fique claro isso não estava nem perto da proposta original foi um pedido de uma concessão política ali do relator mas que deixou essa possibilidade de alguns estados que hoje tem fundos que até abril de 2023 tem fundos hoje dependentes de repasses do ICMS que se institua uma contribuição estadual para a manutenção desses fundos então também não acho isso muito legal espero que caia no Senado Obrigado Lina Gustavo por favor está no mundo professor eu estou querendo botar o meu cronômetro aqui para não falhar muito obrigado aqui são quais são os pontos negativos primeiro lugar o ponto foi muito negativo ter experimentado ter novamente vivido essa experiência desse assodamento que houve na Câmara dos Deputados isso é um absurdo isso fere frontalmente o Estado Democrático e Direito isso não é democrático esse texto teve com um grupo de trabalho por alguns meses houve um relatório um relatório vago um relatório que simplesmente estabeleceu quais eram as discussões sem dar soluções apontava para cá dias depois sai o texto e na semana seguinte é determinada a votação 11 dias úteis depois sai um novo texto numa quinta-feira e esse novo texto que ninguém teve condições de ler é posto em votação e no finalzinho sai uma emenda aglutinativa e muda questões importantíssimas cria um tributo novo inconstitucional e é isso que a Câmara dos Deputados fez isso não é democracia isso não é Estado Democrático e Direito as pessoas dizem ah vocês tiveram 30 anos para discutir que 30 anos nós tivemos nem 24 horas para discutir o texto novo que foi posto na mesa isso é absurdo isso não existe nós estamos numa democracia nós não estamos aqui os cidadãos brasileiros não estão aqui para serem feitos de palhaços imaginar que existe ali um teatro em que há uma votação que não existe com uma regras de trâmite que são absurdas que impedem a alteração do texto e surge out of the blue surge uma emenda aglutinativa que cria um outro tributo isso para mim foi o pior a pior experiência que eu tive eu tinha tido experiências semelhantes com a aprovação daquele projeto dos dividendos que graças a Deus foi enterrado no Senado Federal mas nós temos questões críticas muito fortes no lugar que simplificação é essa você tinha PIS e COFINS que é um tributo só IPI, CMS e SS aí você substitui por IBS CBS imposto seletivo e uma contribuição inconstitucional isso é simplicidade desde onde? e cheio de regras que são completamente equivocadas mesmo que diz respeito a não-cumulatividade até houve uma melhora de tanto que eu bati nessa tecla durante anos acho que alguém me escutou talvez tenha sido ali porque aumentou melhorou um pouquinho o conceito mas ainda deixou lá para a lei complementar definição de uso e consumo que nós estamos com a definição dada pela lei Candir sendo postergado por possibilidade de direito de crédito até hoje desde 96 e temos uma previsão absurda de que o acreditamento poderá ser condicionado por lei complementar ao pagamento pelo elo anterior da cadeia que não existe lugar nenhum do mundo nenhum lugar do mundo desculpem a exaltação mas e quando eu falo nesse assunto minha pressão sobe o conceito de destino eu já falei questão da extrafiscalidade das sociedades profissionais botaram uma lista enorme 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 de exceções incluindo instituições financeiras os argumentos que foram trazidos para excluir instituições financeiras do regime de tributação não me convenceram empresas imobiliárias planos de saúde parques aquáticos parques aquáticos hotéis restaurantes e as sociedades profissionais que sempre tiveram um regime diferenciado em função das suas especificidades desde 68 que as sociedades profissionais tem um regime diferenciado desde 68 isso foi testado de todos os jeitos o congresso tentou revogar isso por força do por meio de projetos na lei complementar 116 na 157 na 175 sempre o congresso nacional manteve a tributação fixa isso foi para o supremo duas vezes primeiro os municípios perderam de 11 a 0 segundo de 7 a 1 então quer dizer um sistema que é uma é uma um setor prestador de serviço que é responsável por grande parte do emprego e tem uma participação no PIB enorme que sempre teve um sistema diferenciado não foi incluído nessa lista que conta com eu repito instituições financeiras empresas patrimoniales empresas imobiliárias parques aquáticos planos de saúde lotéricas lotéricas e hotéis como é que as sociedades profissionais não estão aqui mas tem milhões de coisas a questão da alíquota de referência que na verdade 25% não vai ser isso a gente sabe que não vai ser isso só a alíquota federal é 12% bota mais 12% provável dos estados nós já temos 24% os municípios que estão perdendo muito se perder no ISS botam mais 5% nós já chegamos a 29% aliás o São Paulo já prevê que a alíquota média de estudos feitos pelo estado de São Paulo a alíquota média é de 29,1% então é de 30% é o maior IVA do mundo se ninguém sabe aliás as projeções que fazem de aumento de PIB eu não tenho a menor ideia de com que base eles chegam a essa conclusão com que alíquota como é que eles fazem esses cálculos com a alíquota de 25% isso aí não tem o menor fundamento se a gente está baseando isso tudo eu por fim só vou fechar questão do Simples Nacional Simples Nacional está sendo vendida a manutenção como uma coisa muito boa olha o Simples Nacional foi mantido as aquisições todas do Simples Nacional serão todas aumentadas em 30% vamos para a realidade alíquota real 30% todas eles não vão ter direito a crédito algum e as as vendas de mercadorias ou prestação de serviços deles vão concorrer o IBS vai estar lá com a alíquotazinha desse tamaninho que vai ser inserida na alíquota única essa alíquotazinha mínima é a que vai permitir que o seu adquirente tome crédito um créditozinho desse tamanho aí o que vai acontecer essa empresa que está no Simples vai competir com outra que vende pelo mesmo preço mas oferecendo um crédito outro desse tamanho aqui óbvio que o adquirente vai querer o outro aí ou seja estão empurrando a empresa do Simples para o IBS ah não vai para lá que você vai ficar bem lá sim aí tem o aumento de 30% de tributação obrigado obrigado Gustavo professora Marielbi eu não devia ter falado depois de você Gustavo você acaba com a cena veja mas o que é que eu gostaria de colocar devolução do imposto para o pessoal mais pobre quem é mais pobre essa é a grande questão que ninguém sabe qual vai ser essa definição se for Bolsa Família porque está criando o Bolsa Imposto ou se for a tabela mínima do imposto sobre a renda ninguém sabe o conceito é o problema que ninguém não sabe nada apesar Daniel você dizer que tem muita coisa tem coisa demais e a gente não sabe é essencial porque a gente deveria conhecer a lei complementar mas aí vamos lá devolve para o pobre quem paga o resto a classe média então essa vai ser a grande pagadora do aumento desses tributos porque se é não cumulativo na cadeia as empresas não pagam mas no final o valor todo cheio do imposto vai ser pago pela classe média uma coisa também não vai reduzir litígios nem estou falando nem do período dos oito anos que vão conviver vários sistemas estou falando exatamente dos conceitos que ele trouxe que a lei complementar vai especificar então vamos ter a divergência do que foi especificado se você era na constituição ora desde oitenta e oito eu trabalhei em reforma tributária em reforma de imposto já tem uma do pisco que era não cumulatividade plena depois a lei foi caçando ou seja a ideia é boa e depois na prática se distorce mas vamos lá essa questão do sistema financeiro é a pergunta que eu me faço e não me satisfaz a justificativa de que porque ele tem características diferentes deve ser tributado de forma diferente ora qual a característica ele não tem valor agregado de crédito prestador de serviço também não então porque a maioria dos prestadores de serviço também não vão ter um regime especial que possa compensar ora não se pode sair de uma tributação tão baixa para uma alta de imediato isso vai ter um reflexo muito onde? no bolso da classe média e ela está achando uma maravilha de que com isso vai ter um sistema melhor eu me pergunto se para ter um sistema mais simples que eu não acho sim e não cumulatividade plena que também não é eu devo pagar muito mais de imposto é isso que vai acontecer né então veja só as mesmas características do sistema financeiro são as mesmas características do prestador de serviço como um todo nós temos o prestador de serviço na cadeia intermediária de duas a uma ou ele baixa assume a tributação mais alta e não repassa no preço ou ele repassa no preço e o produto vai ser mais alto e aí vai ser mais alto para o consumidor final essa questão é da autonomia veja a legislação pode ser até até unificada quando eu falo autonomia é na questão da distribuição da repartição da receita porque isso vai para o conselhão porque cada estado não repassa não é no destino não já está claro porque isso não vai ser feito diretamente pelo município ou pelo estado porque tem que passar tudo pelo conselhão eu espero que daqui a cinco seis anos daqui a oito anos a gente não esteja aqui discutindo a fórmula para refazer esse sistema do conselhão outra coisa de onde é que vão vir os recursos dos fundos ora se a União vai cobrir os fundos e ela já tem a receita dela toda é é aplicada nos custos nas despesas dela vai ter que haver aumento de arrecadação com o que? com aumento de imposto então eu vejo aí o profundo aumento de imposto generalizado para suprir esses fundos também claro que eram necessários fundos etc mas só que da forma como eles estão colocados vai ter que ser a União vai ter que ter maior arrecadação onde? aí vai dizer não vamos aumentar a tributação sobre o lucro que é o que é o rico que tem lucro veja gente imposto sobre a renda é para fazer justiça fiscal para ter progressividade mas a gente tem que ver o contexto como eu já falei da soma total do que vai incidir sobre essas empresas e aí volto para a micro pequena empresa como o Brigagão já falou que a micro pequena empresa ela vai ser penalizada assim embora o discurso diga não estamos extinguindo ela tem a opção de mudar ora se ela tem a opção de mudar ela vai mudar para pagar mais e o preço dela ficar maior vai afetar a concorrência dela e não sei se vai aguentar e para acabar Carlos a questão dos benefícios fiscais nós temos sim regiões diferentes que necessita e esse fundo de desenvolvimento nacional eu não entendo que ele vai suprir e vai botar eu era pequenininha quando já ouvia a questão os estados e municípios tem que ficar com pires na mão em Brasília para pedir recursos vai ser o que vai acontecer com essas regiões de ficar com pires na mão lá em Brasília na mão do Conselhão então isso é que a gente precisa ver o que é que vai acontecer e o que mais me preocupa é exatamente o peso desse tributo na classe média porque a devolução será o mais pobre que a gente não sabe e eu acredito que a gente tinha que ter pelo menos em linhas gerais uma lei complementar que a gente conhecesse o que era para saber como é que vai ser porque o que eu tenho lá é um livro que teve o CECIF que fez esse projeto e o que ele acena lá eu entendo que não é muito melhor do que a gente tem hoje obrigado obrigado professora Marielbi bom eu acho que os pontos de preocupação foram colocados aqui todos acho que são bastante relevantes definição do que é uma cesta básica nacional hoje em dia me parece que a proposta tem dezenas e dezenas de itens da proposta do que seria a cesta básica mas eu confesso que assim eu acho que uma primeira preocupação minha um ponto que para mim é muito preocupante é a tributação é um ponto que ao mesmo tempo é um ponto forte da reforma e um ponto fraco que é a tributação de serviço é um ponto forte porque o serviço era muito menos tributado no Brasil do que comercialização de bens mas é um ponto fraco desculpa Carlos desculpa eu sei que eu não devia interromper seu tempo mas o prestador de serviço não era menos tributado aí é ilusório só porque o ISS era 5% não era quando você soma as folhas soma outras coisas a tributação dava mais ou menos a mesma eu tenho estudo sobre isso desculpa bom eu discordo professora mas tem para mim que a tributação hoje do serviço é bem era bem inferior a tributação do consumo como um todo no Brasil de certo modo a tendência de se equiparar as bases é importante mas você tem um problema nisso que é exatamente quando você coloca serviço num tributo não cumulativo e o serviço grande parte deles não está sujeito a muitos gastos creditáveis o principal gasto de serviço é folha tradicionalmente e folha obviamente não dá crédito porque a pessoa física ou funcionária não paga não paga a IBS você acaba jogando uma alíquota efetiva do IVA para muito próximo da alíquota nominal me parece que uma solução a meu ver interessante seria uma solução semelhante a que tem no Simples seria aquela regra que ela compara a proporção entre folha de salários e receita bruta da empresa para determinar o enquadramento no anexo lá do Simples justamente para você permitir e aí obviamente vamos dizer que a empresa tem uma folha de salários x por cento da receita bruta enquadraria ele automaticamente numa alíquota reduzida com a redução de 60% como uma forma exatamente de mitigar esses casos em que você tem prestador de serviço com uma porque obviamente a gente tem prestadores de serviço que pelo contrário você tem um grande custo de produtos de insumos etc na prestação de serviço e nem tanto de folha mas eu acho que uma regra desse tipo me parece que seria interessante para fazer enquadramento da alíquota incidente efetiva sobre essa atividade um outro ponto que realmente me chama a atenção me dá preocupação é a questão da interação do simples com o IVA até porque se eu não me engano o simples vai poder ter a empresa do simples vai ter a opção de pagar o IVA ou não mas pode ser que se torne muito oneroso para algumas empresas do simples e como o Gustavo falou a empresa do simples vai comprar o produto com o IVA embutido mas ela não vai tomar crédito e aí como é que você vai fazer com isso então eu acho que essa interação do IVA com o IBS eu digo IBS mas precisa ser talvez melhor refletida eu confesso que o o cashback eu acho uma ideia muito interessante estruturalmente falando mas a gente tem que ver com atenção como é que vai ser operacionalizado para não se tornar um empréstimo compulsório a perder de vista mas assim como ideia eu acho uma ideia interessantíssima é assim muito interessante para tentar impor algum nível de mitigar a regressividade na tributação do consumo mas tem que ficar com bastante atenção na forma como isso vai ser regulado quanto a questão da emenda aglutinativa a inserção daquela contribuição nem preciso dizer que eu eu sou totalmente contra sempre fui contra emendas aglutinativas que inovam no conteúdo que é um contrasenso a emenda aglutinativa tem que aglutinar as emendas aditivas que já foram apresentadas já foram objeto de parecer etc enfim eu acho que a emenda aglutinativa que acresce conteúdo que não constava nas emendas aditivas anteriores para mim ela é formalmente inconstitucional mas eu acho que tem muitos pontos de atenção e são alguns que me pareceram mais prementes aqui para esse para esse momento então a gente vai passar para a última rodada de perguntas então eu acho que agora a pergunta que nós vamos propor é a reforma aprovada pela câmara atinge os objetivos que deveria atingir se não o que é que o senado deveria mudar nesse projeto vamos dizer assim pontualmente tem que mudar isso isso e isso atinge esse objetivo não atinge esses objetivos então queria ouvi-los a respeito obrigada carlos eu entendo que de forma geral sim a reforma atinge os objetivos lembrando que o objetivo da reforma não era ser uma reforma total do sistema tributário ela é uma reforma da tributação sobre o consumo com o decorrer do processo legislativo incluiu-se algumas bases de propriedade houve a mudança ali do ITC-MD do IPVA e do ITTU são mudanças bastante pontuais algumas que talvez não precisassem constar da PEC já houvesse espaço para lei complementar agir como é o caso por exemplo das doações e heranças do exterior mas a PEC veio aí regulamentando e trazendo algumas inovações também tinha um apelo popular muito grande para que incidisse o IPVA sobre alguns itens que hoje não incidem então isso acabou sendo incluído e também foi incluído ali que após 180 dias da aprovação da PEC vai ter que ser apresentado um projeto de reforma sobre a renda é algo que também há uma perspectiva política a respeito e uma expectativa também da nossa parte mas feito esse disclaimer inicial de que essa reforma se propunha a trazer simplificação para o sistema tributário sobre o consumo eu digo simplifica sim e não é uma questão de troca de 5 por 4 de 4 por 3 não é o número de tributo que ela simplifica ela simplifica porque ela traz uma homogeneidade de regras hoje a gente tem um conceito infinito daquilo que é insumo para fins de crédito de Piscofins isso acaba hoje a gente tem um problema seríssimo com relação a não cumulatividade do ICMS e eu repito os nossos tributos ditos não cumulativos em realidade o são o nosso Piscofins não cumulativo é cumulativo ele é parcialmente cumulativo e isso causa muita complexidade hoje grande parte do nosso contencioso diz respeito a esses direitos de crédito créditos glosados em razão de incentivos fiscais dados a revelia do CONFAS no âmbito do ICMS créditos relativos a aquisição de material intermediário produto intermediário produto secundário já com um vício que vem lá do convênio 6688 que depois foi reproduzido pela lei Candir esse monte de tentativas de restringir o direito ao crédito do ICMS depois convalidadas pelo STF então tudo isso causa muito problema problema classificatórios para fins de IPI além da questão do crédito então quando a gente vai lá para o IPI essas questões você mesmo utilizou esse exemplo né Carlos com relação a sandália de borracha ou o chinelo se é isso se é aquilo e esse essa infinidade né de alíquotas possíveis então tudo isso acaba isso traz simplificação sim no meu entender além dessas questões dessas regras mais homogêneas embora eu tenha uma substituição né de quatro ainda que a gente considere piscofins único que eu tenho uma substituição de quatro ISS ICMS IPI e piscofins por três porque na realidade eu vou instituir o IBS a CBS o imposto seletivo esses dois esse IVA dual ele tem regras homogêneas ele tem o mesmo fato gerador as mesmas hipóteses de imunidade a mesma base de cálculo as mesmas exceções os mesmos regimes diferenciados isso simplifica absurdamente hoje a gente tem um ICMS e um SS que não tem nada a ver um com o outro nada a ver esses dois vão virar um só isso já é uma simplificação enorme além disso eu tenho esses dois que não tem nada a ver com piscofins e vai ter tudo a ver com o CBS se isso não vai simplificar eu não sei o que é um outro aspecto além desse objetivo que eu entendo que atinge que é a simplicidade eu também entendo que atinge o objetivo da neutralidade seja através da mudança do critério origem para o critério destino eu acabo com os incentivos para a guerra fiscal e eu tenho um tratamento mais isonômico entre as empresas a tributação sobre o consumo não é um instrumento adequado para se fazer política fiscal para se tratar questões de desigualdade de renda de questões regionais a gente tem outros instrumentos muito mais eficazes seja através da tributação da renda seja através da tributação do patrimônio ou inclusive através do financiamento de atividades através do ingresso de dinheiro público da ingestão de dinheiro público de incentivo não de renúncia não de incentivos fiscais sinônimo de renúncia de receita mas sim de incentivo de colocar dinheiro na economia de estimular determinada atividade em determinada região do país que isso é mais do que necessário e nós sabemos que é e a proposta em nada altera essa autonomia dos estados e dos municípios gastarem da forma como bem entenderem então simplicidade isonomia com neutralidade e transparência eu acho que esses eram os grandes objetivos da reforma e eu tenho certeza que eles foram atingidos por que transparência porque incide por fora porque a gente vai ter uma carga tributária clara embora elevadíssima eu acho muito ruim que seja uma alíquota de 25 ou superior a isso de fato isso não condiz com a realidade do nosso país deveria ser inferior mas o fato é que essa carga ela já existe ela só não está transparente a gente só não vê a gente vai ao supermercado e tem inúmeros estudos que demonstram que a nossa carga média de uma compra de mês no supermercado chega a 40% dependendo dos itens que você consome só que isso tudo está embutido no preço não tem clareza então a gente vai ter transparência através da incidência com base líquida por fora e sem imposto sobre imposto e acho que sim tem pontos no texto que precisam de melhoria e que o Senado está aí para fazer isso eu vou trabalhar com todos os meus esforços pelos próximos dias 24 horas sem dormir no que eu puder ajudar para que essas redações que foram apontadas muito habilmente por todos os nossos colegas que possam ser melhoradas e que a gente tenha um texto final mais redondo obrigada Obrigado Violina Gustavo A pergunta é a reforma aprovada na Câmara atinge os objetivos que deveria atingir é um não muito rotundo enorme gigantesco de jeito algum de jeito algum primeiro lugar o texto que foi original da PEC 4510 os textos em si já eram muito discutíveis em relação a muitos assuntos esse texto foi muitíssimo piorado pelas alterações que foram feitas na Câmara dos Deputados pelas emendas que foram feitas pelo substitutivo e tudo mais desfigurou o texto completamente é um texto mal escrito alguns dos seus dispositivos são ininteligíveis é um texto cheio de omissões imperdoáveis como essa das sociedades profissionais é que me referi a pouco e existem equívocos enormes em relação a não cumulatividade por exemplo quando repito ela prevê a possibilidade de que o crédito só seja admitido se o contribuinte comprovar que houve pagamento pelo elo imediatamente anterior na cadeia isso é imperdoável desculpe isso aí não pode constar do texto constitucional e falavam tanto de não poluição do texto constitucional isso polui imensamente isso vai criar exatamente todas aquelas mazelas relativas a não cumulatividade a que a Lina se referiu a pouco nós vamos ter isso no futuro não nego que tenhamos isso agora mas teremos isso no futuro garantido isso não existe em lugar algum do mundo nenhum outro lugar do mundo condiciona o crédito a comprovação do pagamento imagina uma loja de departamento com 5 mil e poucos fornecedores mas como é que se faz no parcelamento como é que se faz em relação à aqueles fornecedores que tenham mais crédito do que débitos como é que eu vou comprovar o pagamento vou ter que investigar o livro do sujeito para ver se ele compensou os créditos direitinho isso é absurdo isso não existe lugar nenhum do mundo isso vai complicar a não cumulatividade de uma forma irremediável então a questão já falei a questão do destino que tem que ser aprimorado tem que haver uma definição correta de destino para que nós não caiamos na mesma situação que estamos atualmente essa contribuição louca que surgiu no texto aglutinativo não são quatro tributos não tem este outro tributo que também incide e o pior é que não está só sujeito àqueles fundos que a gente que foram instituídos pelo estado do Pará Tocantins enfim aqueles cinco estados não se nós formos olhar o fundo orçamentário transitório forte ele se encaixa perfeitamente naquele naquele dispositivo no artigo 20 então todos os estados que tenham aquele fundo vão poder sim criar uma contribuição que incide sobre exportação fere uma cláusula pétrea frontalmente então nós temos o o o IBS o CBS imposto seletivo e esse essa contribuição louca que foi inserida provavelmente 90% daquelas deputadas nem sabia da existência dele quando houve a votação outra coisa esse negócio da zona franca de Manaus ser essa questão de ser externalidade negativa você não não colocar o seu negócio na zona franca de Manaus pelo amor de Deus quando quando me disseram isso eu não tinha lido isso no texto me disseram isso está no texto eu não acredito nisso então quer dizer que eu estou eu tenho uma indústria de automóveis na zona franca de Manaus eu tenho uma indústria de automóveis no Rio de Janeiro ah não você vai pagar o syntax o imposto do pecado porque a sua externalidade negativa não está investindo no Amazonas meu Deus do céu que força de argumento é esse isso é absurdo isso tem que cair não tem como não cair outra coisa é a questão dos créditos acumulados nós vivemos já há muito tempo com regras de necessidade de créditos acumulados serem devolvidos serem ressarcidos nós sabemos que esses créditos simplesmente não são ressarcidos em nenhuma unidade da federação não são em ponto final por que que acham que há um procedimento de homologação esse procedimento de homologação é tão sério que ele deveria constar da constituição porque ele simplesmente não é obedecido essa regra de devolução de crédito se acumula não só na exportação mas em qualquer outra situação eles estão na lei complementar 87 por que que não são obedecidos e por que que acham que agora vai ser o que que muda em relação só se mudar de repente mudar de mudar o povo você falou do cashback Carlos eu também eu acho o cashback ótimo mas não no Brasil desculpa eu só começo a discutir isso se você me devolver o empréstimo com o pessoal dos anos 80 aí eu começo a discutir cashback aí eu acho que a gente dá pra gente conversar mas enquanto eu devolver aquele que há 40 anos esse negócio do split payment um dos uma das reclamações split payment não funcionou na Europa isso é mentira não funcionou na Europa tem lá uma uma normativa do executivo da Europa da União Europeia dizendo olha isso aqui não funciona o custo-benefício não é bom portanto o split payment aquele negócio de pagar pro fornecedor ou pagar direto pro físico não funciona a Bulgária e Romênia desistiram a Itália reclamou porque o cashback a devolução o ressarcimento dos créditos os créditos acumulados os créditos dos saldo-credores demorava quatro meses se não a Itália reclamou porque demorava quatro meses aqui demora quarenta anos nem quarenta anos isso se fosse devolver agora o empréstimo compulsório lá dos anos oitenta e por fim a questão das sociedades profissionais se tivessem excluído toda e qualquer atividade de um regime especial que atendesse as especificidades dos contribuintes tudo bem perdemos porque o sistema atual não permite o anterior permitia isso faz com que eu acho que o anterior é melhor que o atual que o proposto mas tudo bem agora colocar instituição financeira empresas imobiliárias planos de saúde empresas lotéricas parques aquáticos hotéis restaurantes não dá gente aí desculpa mas aquela que tinha esse regime especial durante sessenta anos tem que estar tem que estar lá dentro não tem como o senado tem que corrigir isso isso é mandatório portanto uma coisa que eu acho que o senado deve mudar o senado já prometeu que desculpa eu estou acabando o senado prometeu que não haveria o assodamento que houve na câmara dos deputados ele disse não aqui vai ter a marca a gente vai estudar e tal jogou lá pra frente a votação mas já eliminou a comissão de assuntos econômicos do exame da PEC já deixou só na CCJ isso não é bom isso não é bom a gente tem que estudar cada vírgula desse projeto gente obrigado Gustavo professora Marielbe eu queria ressaltar uma coisa interessante é que lá no parágrafo do sétimo do cento e cinquenta e tanto diz assim pra fim do artigo lei complementar vai estabelecer o conceito de operações com serviço e o conteúdo alcance admitido aqui eu já tô vendo dez teses tributárias pra discutir ou seja isso não acaba com litigiosidade operação com bem serviço tudo a partir do momento que eu vou ter uma conceituação vai ter a briga hoje é serviço é bem é isso aquilo então precisa-se corrigir isso aí e precisa-se realmente aperfeiçoar essa questão de dizer sempre que possível tem que ser é ou não é tá poderá vai ter o pagamento ou não e tem que sair isso as empresas ainda não se deram conta Gustavo desse acúmulo de crédito hoje mesmo eu tô com várias empresas querendo saber como é que devolve crédito imagina esse sistema que pode ter até quatro meses pra fazer essa compensação como é que essa empresa vai ficar ela vai vender hoje o produto como é que ela vende considerando o crédito ou não considerando isso vai interferir no preço e isso precisa ser corrigido e a transparência prometida não acontece no sentido geral estamos aprovando tributos que nós não sabemos como vamos pagar quanto isso já teve muito estudo porque não saiu nada ou não teve estudo que dissesse isso né então essa questão de resolver eu volto sempre e bato nessa questão do pagamento que isso vai afetar a indústria vai afetar comércio serviço não vai porque serviço não tem crédito né então não vai ter acúmulo de crédito né mas resolver problema de fiscalização na constituição imputando ônus no contribuinte é absurdo tem que ser hoje o sistema é simples compensa credito e debita não isso vai ser feito de uma forma complexa e aí a pessoa não vai ter direito né então esse conceito aqui de serviço do parágrafo eu acho que tem que ser corrigido né e a questão também de que a micro pequena empresa eu volto bater ele foi um sistema constitucional pra dar uma forma mais simples e menos onerosa pra que a micro pequena empresa crescesse se você retira todo esse sistema você acaba com ela não acaba formalmente essa desculpa que tem não não toma cabana ela pode optar você termina e aí vem a seguinte questão mais de 50% das pequenas empresas são empresas de mulheres que não tem outra possibilidade de se formalizar e de empreender e você vai afetar exatamente esse público onerando essa questão da devolução acho que hoje já teríamos que ter fixado como é que será essa devolução pra quem e qual o critério sob pena de virar uma bolsa imposto e isso eu rebato sempre e a classe média que está tão achando que é uma coisa boa essa simplificação eu acho que não me dá simplificação não vamos ter que pagar mais tributo a não cumulatividade plena veja quais são as ações que nós temos hoje sobre cumulatividade zero exatamente a não cumulatividade e pela experiência do que aconteceu até hoje eu posso lhe garantir sem a mínima sombra de dúvida isso vai gerar litígios embora o supremo depois possa até decidir favorável mas são 15 e 20 anos de discussões então realmente eu espero que o senado se debruce com mais calma com mais ponderação para aperfeiço para aperfeiçoar o novo sistema isso é uma mudança de constituição ela não pode ser feita de qualquer jeito é uma mudança radical do que existe e volta a dizer o seguinte porque o modelo estrangeiro deu certo nos outros países não quer dizer que ele possa ser aplicado integralmente no país e dizer ah não tem lá então não posso botar aqui o Brasil é diferente o Brasil tem suas peculiaridades tem suas especificidades estou aqui na torcida que aprovemos a reforma tributária mas aqui o povo quer que a empresa quer e que nós merecemos e que ela cumpra o que promete porque aqui está aí eu entendo que não cumpre obrigada maravilha estar com vocês obrigado Mariel bom até como a gente já está com o tempo estourado fazer um comentário bastante pontual porque eu acho que vocês já foram bem bem extensos nos pontos que vão ter que ser analisados pelo senado o meu ponto mais do que os pontos que vão ter que ser analisados pelo senado é realmente a análise do senado eu acho que agora a bola está mais redonda eu acho que a gente tem muito mais claro o que já foi aprovado e os pontos de atenção o Gustavo listou eles muito bem Mariel também a própria Lina também mencionou alguns pontos eu acho que o senado vai ter mais clareza e mais tempo para se debruçar especificamente sobre os pontos eu acho que o projeto como um todo do IVA do AL é uma estrutura moderna é uma estrutura a meu ver como eu já tinha falado com essa estrutura do conselho federativo enfim a meu ver é uma estrutura que é compatível com o nosso modelo federativo que aperfeiçoa o nosso federal fiscal mas eu acho que tem muitos pontos do projeto em específico que tem que ser analisado pelo senado com mais calma e ser corrigido eu acho que o projeto não é o perfeito intocável e modificável mas também eu não vejo assim como uma coisa irrecuperável também é uma coisa completamente problemática eu acho que ele tem pontos e a gente está tendo oportunidade agora nesse exame no senado para tentar sanar essas falhas ou pelo menos parte delas e tentar chegar no melhor resultado possível espero que esses meses até a apreciação no senado a gente tenha muitos webinários muitos palestras que a gente possa escutar muito professora Lina professora Marielbe professor Gustavo respeito a esses temas e que também os deputados e senadores possam escutá-los também para enriquecer esse debate em cima da PEC 45 bom agradeço a todos por acompanhar esse webinar da APET e encerro os trabalhos por hoje obrigado pessoal obrigado Gustavo obrigado Mariel acho que a Lina caiu obrigado Fernando tchau tchau muito obrigado professores só o comentário que a reunião aqui vai ficar gravada no nosso canal de Youtube quem quiser reassistir é só entrar lá a APET Direito Tributário e só reiterar aqui o convite para o nosso curso que vai iniciar no dia 17 que vai tratar aqui com mais tempo sobre esse tema e tentar agir e sair o texto gerando aí debates entre os alunos então muito obrigado a todos novamente professor Gustavo professora Mariel professor Carlos Daniel professora Lina professor Carlos em especial por ter aceito aqui também coordenar o trabalho então muito obrigado e também um abraço especial para a professora Carolina Manguival que inicialmente queria coordenar aqui os trabalhos deu as ideias aqui em relação às perguntas então muito obrigado até uma próxima obrigado a todos tchau gente prazer prazer e aí